Bom, vou mostrar o teste da receptora EX204, uma Vectra, após a manutenção. Ela está parcialmente desmontada. Vou conectar a linha telefônica na entrada número 1. Esse teste é após manutenção. Eu vou mandar os eventos via painel de alarme XP-400 em Contact ID. Já está conectada. Vou preparar o alarme. Vou mandar um fechamento para a receptora. Aqui eu estou mostrando a linha 2, mas o evento vai chegar na linha 1. Ok. Agora nós vamos mandar um desarme. Também chegou o código, a medida da conta é 614, é aquela que a gente sempre usa para teste. E a linha 1 está chegando perfeitamente. Esse BIP contínuo indica que ela está recebendo o evento, porém não está conectado na serial ou na USB do computador. Ela está em contato com o software de monitoramento. Como ela não consegue descarregar os eventos, no segundo evento recebido ela dispara esse alarme. Para a linha 2. Vou mandar fazer o mesmo teste. Enviar fechamento, abertura. Já chegou o primeiro. Chegou o segundo já, abertura. E o código que é o ID da conta que é 614. Recebendo um outro evento. Recebendo corretamente. E o código que é 614. Essa é a placa da receptora. Nós substituímos um transformador. Entrada da linha. Um transistor que é de proteção. Um resistor. Um outro transistor do circuito de recepção da linha. O diodo de proteção do relé. Estudo da linha 1. Na linha 2 também o transformador. Também um resistor e um transistor. Ou seja, ela não recebia evento nenhum. Esses são os componentes substituídos. Agora a placa já está no gabinete. Nós vamos fazer o mesmo teste com ela já no gabinete montada. Estou inicializando ela. Acabei de ligar a alimentação. Parece o logo da Seik Link. Essa é a receptora ideal para quem quer iniciar ou quem não quer ter dor de cabeça com receptora de vento de alarme. Uma central simples, prática e funcional. E a projetos eletrônicos faz manutenção em algumas horas. Caso dê algum defeito por sobrecarga. Aqui já está recebendo os eventos de novo na linha 1. Recebeu um evento na linha 2. E aqui na seta eu consigo navegar pela memória de evento recebido. É bem simples também de navegar. Aqui já está recebido. Aqui já está recebido. Aqui já está recebido. Aqui já está recebido.